Bom dia meu povo, tudo na paz? Aqui tá um dia chuvoso, tá chovendo bastante Uma bênção do céu! E hoje eu tenho um visita no meu pomar Hoje eu tenho a Sarinha que tá filmando E tenho a Leidiane que é amiga da Sarinha E elas vieram me visitar E eu digo, vamos filmar ali alguma coisa comigo E elas, vamos? Então estamos aqui Eu vim mostrar pra vocês o que eu vim fazer hoje Devido às chuvas, o mato tá enorme Eu estou com medo de passar pro outro lado Aí tem um moço limpando lá Pelo menos lugares onde eu vou passar Porque aqui vai demorar Aqui é serviço pra uma semana Porque eu não tenho ainda uma roçadeira a motor Então, ele tá limpando pra lá Tirando os matos Pelo menos um metro aonde eu passo Ele tá fazendo um caminho Pelo menos um metro Porque eu estou com medo de passar Lá pra olhar minhas frutíferas Então vocês vão ver o que nós vamos fazer agora E o bicho querendo me morder Meu Deus, eu tô tremendo tanto Não, tia, pode ir, vai Vai lá, Leidiane Mas ela, vão caminhando se quiser Pode ir, não tem problema pra lá Então vamos lá Vamos descer Ali vai a Leidiane, amiga da Sarinha A Sarinha, minha sobrinha E nós vamos descer Pra vocês verem como está A situação, gente, do meu pomar Pode crer que não faz medo descer Olha a situação Como é que tá aqui Não dá pra passar Pra dar uma arrumadinha Nas frutíferas E eu estou vendo ali uma bênção Olha Gente, faz mais de uma semana Que eu não venho aqui Olha o que é que eu tô vendo ali As primeiras goiabas Olha que interessante Que coisa linda Tem muita, gente Agora a madurinha Só tem elas três Pronto Já estão me presenteando O pé de acerola lá atrás Tá lotadinho Deixa eu ver se dá pra ver ele É, tá lá Tá lotadinho de flor Bem florido Olha, gente Como é que tá O mato É mato muito Aqui vai ser uma semana Pra limpar Misericórdia Mas hoje Eu trouxe o moço Pra limpar pelo menos Assim A distância de um metro Eu vou passar Eu acho que as meninas Vão ter medo De passar Pro lado de lá Aqui pra cair É bem facinho Viu, meninas Santo Deus Como é que tá Olha Olha o limãozinho Bastante limãozinho Pois vamos descer É por aqui Vocês têm coragem? Por aqui, ó Lá Pra cá Pode passar Gente do céu A situação que dá Meu pezinho de romã Tá lotado de botão Eita Vai ser muita romã Que coisa linda Vocês viram os romãs? Olha, meninas As florinhas de romã Coisa mais linda, né? Isso aqui é um pé Olha, Leidiane Isso aí é um pé de arueira Viu? Sim Ele tá enorme, né? Tá enorme Uns 10 metros de altura Ele cresce mais de 20 Eu tinha um alim enorme Mas ele foi podado E tá pequeno Santo Deus A situação Que tá por aqui Eu acho linda Essa minha Gente, tem cada plantinha Tem cada florzinha nativa A coisa mais linda Olha o jeito dessa Eu não sei do nome de nada Embora eu tenha nascido Junto com elas Tem muitas florzinhas nativas Bonitinhas Essa Essa mesinha aqui Eu tirei pra aproveitar Uns pneus Mas eu tenho que arrumar Ela de novo E as meninas Estão ali Tirando Fotos pra todo canto De flores De plantas Pra levar É trabalho da escola? Não, não Elas são fotógrafas Ah, essa Elas são fotógrafas Elas querem ser Se especializar em fotografia E estão aqui Estão aqui mexendo nas plantas Ver se Entendem Ver se Escolhem alguma coisa Ó, meninas O nome disso aqui A gente chama aqui de canafíssula Eu acho Bom Eu chamo de canafíssula Ó, meu pé de jasmin manga Totalmente dentro dos matos Misericórdia Meu Deus do céu Não dá pra passar Mas aí o moço Tá arrumando Olha aqui a situação Olha a primeira barragem A primeira semente Que ele vai dar Que coisa linda Meu pé de pata de vaca rosa Ele nunca tinha dado uma semente Eita, eu vou plantar todas Gente do céu Como é que tá As coisas aqui Tem quem passe Eu não passo Tenho medo Olha a situação pra lá E gente Dentro de uma semana Aconteceu isso Quando chove É assim Olha a situação Meu pé de goiaba Tá totalmente Dentro do mato E o irmão Tá lá Oi E tá tudo precisando De limpar Meu irmão É Vamos fazer o caminhar E pelo menos isso Por hoje eu só quero Por onde deu Pra mim passar Aí na semana A gente faz o restante Agora Por onde der Pra mim passar Eu preciso O gente Pra mim poder Arrumar essas coisas Santo Deus Eita Eita O pé de manga Tá enorme Esse pé de manga novo Ele é novo Gente Acho que ele tem um ano Mais ou menos Olha o tamanho Que esse pé de manga está Um ano Um ano e meio Por aí Minha escada Tá totalmente Dentro do mato Santo Deus As meninas Acho que se assustaram E voltaram Sara A Sarinha Foi embora Se assustaram Elas tiveram medo De cobra Elas estão sem bota Pra vir pra cá Tem que vir de volta Porque é um perigo Minha gente Meu pé de manga Deu tanta manga Gente Essas mangas É uma delícia Mas aí Ele tá aí Bonito Pra Começar a florar De novo Esse pé de coco Tudo dentro do mato Santo Deus Não tem a mínima condição De passar Pro lado de cá Olha Tem nem como passar Misericórdia Como é que Em oito dias Acontece uma coisa dessa Ainda tem uma manga lá Olha uma coisa dessa Sobreviver Uma manga Essa manga É a coisa mais linda E até a cor delas É diferente Ela é assim Ela é assim Um arrocheado Tão interessante E muito saborosa Pensa Uma manga Bem docinha Só tem ela Ficou ela Pra contar a história Então mais tarde Eu continuo Eu pedi pra ele Fazer logo ali Porque é o local Mais difícil De passar Por aqui Porque ali É um alto Bem alto É um monte Então vamos trabalhar Porque eu vou rastelar Não vai dar Pra mim Mostrar pra vocês Rastelando Porque Não tem ninguém aqui Pra filmar E eu esqueci De trazer um tripé E eu esqueci Obrigado.